Apanha se puderes, enquanto cá nos quiserem, nós cá andamos. Foi no dia 13 de março de 2017 que Cristina Ferreira e Pedro Teixeira se estrearam na condução de Apanha se Puderes. O recente concurso da SETI rapidamente apanhou até a líder incontestável da faixa horária, Fernando Mendes, com o seu preço certo. Na passada terça, dia 13, o programa assinalou o seu 1.0 sobrescrito aniversário e, por isso, a emissão foi especial. A TV+, os apresentadores fizeram um balanço do ano que passou. O balanço é muito, muito positivo. Nós gostamos muito de fazer, o público de ver, somos líderes desde o primeiro dia, quase sempre temos um milhão de pessoas a verem-nos, não que isso faça diferença na motivação com que estamos aqui todos os dias. Mas já agora dá muito jeito que falem do Apanha se Puderes e que brinquem com o meu está certo, que é sinal de que o programa deixou uma marca, afirmou Cristina Ferreira. Já para Pedro Teixeira, que se estreou na condução de um programa diário, foi um ano maravilhoso. Já somos uma família e estamos todos de parabéns. O concurso teve um sucesso incrível e nós não estávamos à espera que fosse tão rápido, embora soubéssemos que tínhamos um formato muito bom. Quanto à continuidade do mesmo, há também companheira de Manoel Luiz Goncha nas manhãs do canal, assegura, enquanto cá nos quiserem, nós cá andamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho